Música Lote no 10 em leilão Peixão, é um 208 14, 14 em leilão Olha que beleza Beleza Beleza, hein É, meu, olha que chique 20 mil e 500 Eu tenho de oferta É automático, né 21 mil e 500 eu tenho 21 mil e 500 eu tenho de oferta Quem dá mais, 21 mil e 500 eu tenho A oferta por enquanto, 22 mil 22 mil reais eu tenho de oferta Quem dá mais 22 mil reais a oferta por enquanto 22 mil reais eu tenho E 500 22 mil e 500 eu tenho A oferta por enquanto Quem dá mais, 22 mil e 500 eu tenho É a maior oferta Ô Marão, deixa eu dar um bom dia aqui ao nosso pessoal do Youtube É muita gente? Oh, tem bastante aqui ao nosso pessoal do Youtube Roberto Pestrado Oi, bom dia pra mim, bom dia pra mim Leilões Baixada Leilões Baixada Oh, Baixada José Paulo Fentes Oh, Eduardo Vicente Oh, Vichar Leandro Matos Washington Souza Compadre, Wast Tarsio Andrade Sanne Henrique É o Leandro Matos Flávio Godoy Paulo Paveloni Oi, 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 oi Fabiana Bom dia Bom dia Fernando César Anderson Ribeiro Estrela Solitária Do Rio de Janeiro Estrela Solitária E o Vaz Luiz Cláudio Cristiano Fabiana Silva José Costa Se você gosta ou não gosta O José Costa Alô, Antônio Carlos Fernandes Todo mundo no Youtube Muito obrigado a gente Pela presença Todo mundo aí Como vai, hein? Participando, mandando um bom dia Isso é muito bom pra todos Você tá bem? Como vai, hein? Tudo certo e nada resolviu Tudo maravilhosamente bem Isso Aí sim Então, olha que bacana Tá no prego Que belozinho É Olha lá E aí, deu certo? É, efetuamos Ah Ó, entrou mais dois aqui Heloísa Silveira da Bahia E o José Paulo Fuentes Ô, louco, bicho Fuentes? Bora, bora, Iubas É Fuentes? Ai É Fuentes? É Fuentes Ô, louco É, meu Tá pensando que é, bicho Tá bom Tá todo mundo aí, Henrique? Tá todo mundo na área Todo mundo participando Que beleza, dona Nilson É, meu Tem bastante carro hoje Tá bacana Tem, tem, tem Mas tá todo mundo aí Isso que é o mais importante de tudo Apagou tudo geral aqui, inclusive Que coisa, hein? Tá tudo apagadinho Ó, o Sani disse que vai tentar comprar um carro hoje Que carro que ele quer? Qualquer um Pode comprar, Sani Ó, o Luiz Brito lá de Guanambi, na Bahia Vamos lá, Luiz Brito É Guanambi Terra boa Ai, beleza Vamos lá É É 24 mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto Peugeot 208 E leilão 24 oferta Não mais 24 mil reais Eu tenho de oferta Por enquanto 24 eu tenho E 500 24 mil e quinhentos 24 mil e quinhentos Eu tenho de oferta Quem dá mais 24 24 mil e quinhentos Eu tenho É a maior oferta Por enquanto Não mais 24 mil e quinhentos Eu tenho E vou vender Doriúma 24 mil e quinhentos Eu tenho de oferta E se não mais Eu vou vender 25 mil reais Eu tenho de oferta E se não mais Eu vou vender Doriúma 25 mil e quinhentos Eu tenho de oferta E se não mais Eu vou vender Doriúma 25 mil e quinhentos Eu tenho de oferta E se não mais Eu vou 26 mil 26 eu tenho de oferta Por enquanto E se não mais Eu vou vender Doriúma 26 mil e quinhentos Eu tenho de oferta por enquanto, vinte e seis e quinhentos eu tenho, e se não mais eu vou vender dure uma, vinte e seis e quinhentos eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender, dure duas e vinte e seis mil e quinhentos reais é venda lote número 14 empregão Nissan Macho Flex doze e treze, tá na passarela ó que vilé, Macho Flex treze mil e oitocentos reais eu tenho, mostra bem essa porta viu Belgino, que essa porta dianteira já foi pintada, tá diferente um pouquinho a cor quatorze mil e seiscentos mas tem manual vem com manual olha aí, quinze mil reais a oferta por enquanto quinze, quinze e quinze mil quinze e quinze mil, quinze e quinze mil, quinze e quinze mil quem dá mais, e dois, quinze mil e duzentos eu tenho por enquanto quinze, dois e quatro quinze mil e quatrocentos a oferta por enquanto quinze e quatro e quem dá mais, quinze e seiscentos eu tenho do Renato Castro quinze e seiscentos eu tenho de Berlândia quinze mil e seiscentos eu tenho quinze e oito quinze e oito de Campinas quinze e oito, dezesseis mil dezesseis mil reais a oferta por enquanto dezesseis e dois dezesseis e dois ah, tem uma amassadinha na lateral do lado direito, né? e da porta aí, ó bacana, bom pra ver se mostrou bem dezesseis e seis eu tenho por enquanto dezesseis e seis e quem dá mais dezesseis e seiscentos a oferta por enquanto dezesseis e seis dezesseis e seis eu tenho no March e oito, dezesseis e oito e oito 17.4 eu tenho por enquanto 17.4 17.4 eu tenho por enquanto E vou vender, autorizou o vendo Bole uma, 17.4 Eu tenho por enquanto 17.4 E se não mais eu vou vender E seis agora, Bole uma 17.6 eu tenho por enquanto 17.6 E se não mais eu vou vender Bole duas 17.008 17.8 eu vou vender Bole uma, 17.8 Eu tenho por enquanto 17.8 Cadê o jogo? E se não mais eu vou vender Bole duas E 17.800 reais E ninguém mais Vendido Lote número 23 de leilão 2.99 8.000 reais eu tenho de oferta Quem dá mais 8.000 8.000 reais a oferta por enquanto Quem dá mais 8.000 reais A maior oferta por enquanto Não mais 8.000 reais eu tenho direto de Guarulhos 8.200 eu tenho de limina 8.200 e 4 8.400 eu tenho A oferta por enquanto Não mais 8.400 eu tenho E se ninguém mais Estou pegando o condicional 8.600 eu tenho É a oferta por enquanto E se não 8.800 eu tenho 8.800 eu tenho 9.000 9.200 eu tenho de oferta 9.200 eu tenho Estou pegando o condicional Dole uma 9.200 eu tenho de oferta 9.400 eu tenho de oferta Dole uma 9.600 e 9.800 eu tenho 9.800 eu tenho 9.800 de oferta por enquanto Ainda a condicional Dole uma 9.800 10.000 10.000 reais eu tenho de oferta 10.200 eu tenho 10.200 eu tenho 10.200 eu tenho De oferta por enquanto E se não mais 10 e 4 eu tenho e vou vender Dole uma 10 e 400 eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender E 6 eu tenho 10 e 600 eu tenho E se não mais eu vou vender Dole uma 10 e 6 eu tenho de oferta por enquanto E se não mais eu vou vender Dole duas e 10.600 reais E se não mais É venda Lote número 27 Montana Concast 200910 em leilão motor não é original mas está regularizado na base estadual de registro 12.600 eu tenho de oferta quem dá mais 13.000 13.200 eu tenho e 4 e 6 agora 13.800 13.800 14.200 eu tenho 14.200 oferta por enquanto e 4 14.400 eu tenho de oferta 14.400 oferta por enquanto não mais e 6 14.600 eu tenho de oferta e 8 15.200 eu tenho 15.200 oferta por enquanto não mais 15.200 eu tenho de oferta Montana 200910 em leilão 15.400 eu tenho de oferta 15.400 eu tenho é a maior oferta por enquanto não mais 15.400 eu tenho a oferta e vou vender 2 e 1 15.400 eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender e 6 eu tenho 15.600 eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender dou-lhe uma 15.600 eu tenho de oferta por enquanto e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e oito dou-lhe uma 15.800 eu tenho de oferta e se não mais eu vou vender dou-lhe duas e 15.800 reais e se não mais eu vou vender 13,600 eu tenho por enquanto, 13,6 e 8, 13,800 eu tenho 13,8 e quem dá mais? 14,000, 14,2 e 4, 14,4 e 4,000 bike, 14,400 eu tenho por enquanto, 14,4 e 6, 14,6 e 8, 15,000, 15,15 mil, 15,2 e oferta, 15,2 e 4, 15,400 eu tenho por enquanto, 15,4, 15,400 eu tenho e quem dá mais? 16,6 agora, 15,6 é de Curitiba, e 8, 16,000, 16,2 e 4, 16,4 e oferta por enquanto, 16,6, 16,6 eu tenho por enquanto, 16,8, 16,8 eu tenho por enquanto, 16,8, 4 porteiro, não viva-se 1,0, 13,14, 16,8 o Santos eu tenho por enquanto, 16,8 e quem dá mais? 16,8 o Santos eu tenho por enquanto, 17,000, 17,000 é de 3 pontas em Minas Gerais, e estou pegando o lance condicional, quem dá mais? 17,000 reais eu vou acolher com o lance condicional bem perto, do Luma, 17,000 reais eu tenho por enquanto, 17,000, 17,000 reais eu tenho, se ninguém mais é condicional, do Luma e duas e dos Andros, é o Carlinho de Descalvado, 17,2 eu tenho por enquanto, é condicional, do Luma, 17,2 eu tenho por enquanto, 17,2 de oferta e 4, 17,4 eu tenho por enquanto, 17,4, 17,4 é de Minas Gerais, 17,6 eu tenho, 17,600 eu tenho por enquanto, 17,6, 17,6 ainda condicional, do Luma, 17,6 e oito, 17,8 eu tenho 17,8 condicional, do Luma, 17,8 o Santos eu tenho por enquanto, pode vender mesmo, se autorizou o vendo, eu vou vender, do Luma, 17,8 o Santos eu tenho por enquanto, 17,8, e se ninguém mais eu vou vender, do Luma e duas, é o lote 18,000, do Luma, 18, 18,18 é oferta por enquanto, 18, e se não mais eu vou vender, do Luma e duas, e 18,2, do Luma, 18,200 eu tenho por enquanto, 18,2 eu tenho e vou vender, do Luma e duas, 74, 74 é o lote, e 18,200 reais, de 3 pontas, vendido, lote número 79, Fox, 1,0, 2009, 2010, empregão, tá na passarela, eu tenho uma oferta de 12,400 reais, é oferta por enquanto, 12,4, 12,4, eu tenho de São Caetano do Sul, ó, que bonito, 4, porteira, 12,4, agora, 12,600 eu tenho por enquanto, de Campinas, 12,6, é oferta, e quem dá mais, e 8, 12,8 eu tenho de Black River, 12,8, eu tenho de Black River, 12,8, eu tenho 12,8, é oferta, é o lote número 79, Fox, 1,0, 2009, 10, 4, porteira, 12,8, eu tenho por enquanto, 12,8, 12,8, 12,8, é oferta por enquanto, autorizou o vendo, eu vou vender, do Luma, 12,8, eu tenho por enquanto, 12,8, é oferta, 12,8, eu tenho, se não mais, eu vou vender, do Luma e duas, e 12,13 mil, 13,13 mil, 13,13 mil de Campinas, do Luma, 13 mil reais, é oferta por enquanto, 13,13 mil e duzentos, 13,2, é de Guararema, do Luma, 13,2, eu tenho por enquanto, 13,2, é oferta, 13,2, eu vou vender, do Luma e duas, é o lote 79, 13 mil e duzentos reais, a oferta, se ninguém mais, 13,2, vendido, lote número, lote número 83, na tela, foi retirado, do lote 84, 85, 86, Bango, Pam, Pam, PVA, bom, é por conta de quem, haverá um acréscimo de cento e noventa reais, o maior, trezentos e noventa reais, para os veículos, de passeio, lote 84, Astra Sedan, Advantage, em leilão, dez, onze, a chave está danificada, dez mil e seiscentos, eu tenho de oferta, quem dá mais, dez, seis, eu tenho, a oferta, por enquanto, Astra Sedan, Advantage, dez, onze, em leilão, dez mil e seiscentos reais, a oferta, por enquanto, não mais, dez mil e seiscentos, eu tenho, a maior oferta, do Luma, dez seiscentos, eu tenho de oferta, dez mil e seiscentos reais, onze mil reais, é para vender, se houver interesse, onze mil, eu tenho, Wansom, Wansom, mais duzentos, é para vender, se houver interesse, onze mil, eu tenho, e vou vender, uma, onze mil reais, eu tenho de oferta, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe duas, onze mil reais, a maior oferta, e se não mais, é venda, lote 86, e esta, um ponto, seis, Slex, doze, treze, em leilão, está aí, quinze mil e seiscentos, a oferta, quem dá mais, quinze mil e seis, eu tenho, a oferta, por enquanto, não mais, quinze mil e seiscentos, e esta, um ponto, seis, flex, doze, treze, em leilão, quinze mil e seiscentos, eu tenho, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe uma, quinze mil e seiscentos, eu tenho de oferta, e se não mais, eu vou vender, e oito, quinze, oito centos, eu tenho de oferta, dou-lhe uma, quinze mil e oito centos, eu tenho de oferta, e se não mais, eu vou vender, dou-lhe duas, e quinze mil e oito centos reais, e se não mais, é venda.